Bom, por causa da pandemia, a Argentina vai suspender todos os voos com o Brasil, Chile e o México a partir de amanhã. E a medida não tem prazo para acabar. O governo argentino tomou a medida para tentar conter a disseminação de novas variantes do coronavírus no país. Além dos três países latino-americanos, a Argentina já havia vetado a entrada de pessoas provenientes do Reino Unido e da Irlanda. Além desta barreira, todos os viajantes vindo de países autorizados precisarão fazer um teste PCR ao desembarcarem e outros sete dias depois, além de só poderem embarcar apresentando um exame negativo. Também será exigido um período de quarentena obrigatória para todos que chegarem. Estrangeiros deverão cumprir o prazo em um hotel e cidadãos argentinos deverão permanecer isolados em suas casas.